Sabe aquela hora no show E aquele chicletinho que é pra ficar bem Agora é com você, é só me responder Dá uma pausa no som que é pra eu dizer E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija Você sabe aquela hora no show que o cantor pergunta Quem tá solteiro, hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar Mas não tô no desespero, eu vou selecionar Depois de tomar uma coragem, vem E aquele chicletinho que é pra ficar bem Agora é com você, é só me responder Dá uma pausa no som que é pra eu dizer E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija Você tá Boa, moleque, valeu